Olá, estamos de volta com a Agenda Cultural. Abrimos essa edição com a peça Júlio César, Vidas Paralelas. Verdão, César! Veja como o Cássio se ajoelha diante de ti! A peça é uma adaptação da tragédia Júlio César, de Shakespeare, e recria a conspiração para o assassinato do líder romano. Liberdade! Está morta! Tira a linha! A temporada vai até o dia 25 de junho e está no Teatro Poeira, em Botafogo. Quinta, sexta e sábado, às 8 da noite e domingo, às 7 horas da noite. Louise, os ursos, é uma peça infantos juvenil francesa, adaptada para o público brasileiro. O urso! Que urso? Louise, de 11 anos, tem uma vida normal, até que um urso branco e transparente passa a segui-la. Será que o urso realmente existe ou é fruto da sua imaginação? De repente, eu o sinto chegando nas minhas costas. E ele também espera atrás de mim para atravessar. Até o dia 4 de junho, sábados e domingos, às 4 da tarde. O Festival Mimo completa 20 anos e faz uma versão pocket na Cidade Maravilhosa. A programação vai reunir artistas internacionais na Cidade das Artes no dia 16 de maio, com nomes como Laquícia Benjamin, Don Letts e Nico Sori. No dia 17 de maio, haverá uma mostra de cinema no Estação Net Botafogo e exibirá filmes como o longa Rebel Dreads. O coro e a Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal apresenta A Missa de Requiem, de Giuseppe Verdi. Na sexta-feira, 12 de maio, às 7 horas da noite. E no sábado, dia 13, às 5 horas da tarde. O sucesso Outras Marias está de volta aos palcos cariocas. Ah, coroada depois de muerta! A peça narra o encontro de sete mulheres de povos, culturas e tempos diferentes. Para ser rainha, há que saber governar! A temporada vai até o dia 28 de maio, sempre de sexta a domingo, às 7 horas da noite. Compartilha! Deixa seu like! Compartilha! Deixa seu like! Hashtag Las Rainhas! Hashtag Las Rainhas! O monólogo Cora do Rio Vermelho está de volta ao Rio de Janeiro para apresentação única. Bati na porta da fama, disse que não podia atender. A peça, inspirada na goiana Cora Coralina, reúne textos e poemas sobre a força feminina e a alma da mulher brasileira. Entre pedras cresceu minha poesia, minha vida. É sábado, dia 13 de maio, no Imperator. O horário é às 7 horas da noite. Parado por quase 30 anos, o órgão de tubos da Paróquia dos Sagrados Corações voltará a ecoar seu som. Para comemorar o restauro do instrumento musical, haverá um concerto com a Associação de Canto Coral. No programa, o Glória de Vivaldi, regido por Miguel Torres, com Benedito Rosa, no órgão. O concerto acontece em seguida a uma missa presidida pelo cardeal Dom Oreni Tempesta. Neste sábado, dia 13 de maio, às 5h30 da tarde. Glória! Glória a Jesus Deus! Glória a Jesus Deus! A exposição On The Wind marca o retorno do artista plástico, John Nicholson, ao estilo abstrato e às formas geométricas. A mostra foi prorrogada até o dia 20 de maio. No dia 18, a partir das 5h30 da tarde, vai ter o bate-papo A Permanência da Pintura, com a presença do artista e da curadora Wanda Klabin. A Agenda Cultural fica por aqui. Até semana que vem. TV Alerje, o Canal do Povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri